Feira das profissões, esse ano eu estive com vocês a semana inteira, nós conversamos com os coordenadores de todos os cursos aqui da Uniflac e infelizmente devido a pandemia não podemos recebê-los na nossa universidade, mas tivemos essa experiência de ir para dentro da casa de vocês, levando a universidade, tirando dúvidas. E agora aqui comigo a nossa coordenadora de extensão da Universidade do Planalto Catarinense, Sabrina Lopes, ela que vai falar de assuntos que muito importam, porque eles perguntaram a semana inteira, eu quero saber de bolsas, eu quero saber de descontos, mas os professores que estavam aqui estavam falando sobre os cursos. Chegou a hora, galerinha, agora vão ser essas dúvidas. Sabrina, seja bem-vinda à nossa live de encerramento, a mensagem é toda tua para os nossos futuros alunos. Obrigada, Débora, prazer estar aqui e que bom poder ter esse contato com vocês, ainda que não seja presencial por enquanto, mas que bom a gente poder saber que vocês vieram conhecer a universidade nesse novo projeto que foi a Feira das Profissões Online. Esse ano, então, nós não pudemos recebê-los, conforme a Débora já mencionou, mas nós pensamos e fizemos com todo carinho esse projeto para que você, sim, pudesse conhecer as nossas instalações, pudesse conhecer um pouco mais sobre os cursos de interesse de vocês, poder já conhecer o rostinho ali dos coordenadores para ficar um pouco mais próximo da gente. Então, hoje, realmente, a gente está aqui para agradecer, para encerrar esse evento bacana, para fazer o sorteio da Bolsa e para tirar essas dúvidas, então, que está todo mundo aí curioso para saber. A primeira dúvida, tudo o que foi mostrado durante essa semana permanece nas redes da Unipac? Sim, nós vamos deixar uma playlist no nosso canal do YouTube, então, se, de repente, você assistiu só a live do curso que você achou que teria mais interesse, mas acabou mudando de ideia ao longo da semana, você vai ter todos os cursos disponíveis, com a fala dos coordenadores, e, claro, agora, no momento, assistindo posterior à feira, se você tiver alguma dúvida, eu oriento, então, a entrar no nosso site, clicar no íconezinho do WhatsApp e pode fazer a sua pergunta por ali, que a gente responde imediatamente. E qual é a nossa política de desconto para esse próximo ano que entra? Então, a partir do dia 3 de novembro, vocês guardem essa data, nós vamos estar, então, com as matrículas abertas, para o processo seletivo 2021-1. É um ano atípico, né? É um processo seletivo atípico, porque nós não vamos fazer o vestibular em função da pandemia. Então, como que resolvemos fazer esse ano? São vagas limitadas, a partir do dia 3 de novembro, vocês fazem a matrícula, escolhem o curso de vocês, garantem a vaga. Então, quem chegar primeiro, vai garantir a sua vaga. Então, nós damos a data de início, mas não sabemos a data do final, porque vai ser em decorrência da procura de vocês. Como vai ser essa matrícula, né? Esse ano, então, nós temos o diferencial da matrícula online, para aqueles que estão realmente isolados, por um motivo ou outro, não podem sair. Então, vão poder fazer a sua matrícula lá no conforto das casas de vocês, tanto pelo computador, quanto pelo celular, né? E a presencial, que a gente faz todo ano, que a gente adora receber vocês aqui, para tirar também maiores dúvidas, para que vocês conheçam também, né? Um pouquinho mais da nossa estrutura, conheçam nossos rostos aí, o rosto da nossa equipe. E, então, você pode fazer, tanto pela online, quanto presencial. E a política de descontos, então? Veio, escolheu o curso, cumpriu a data. Como é que vai funcionar a parte de descontos na hora da matrícula? Então, nós temos um desconto, né? Nós temos uma... dentro da campanha desse ano, então, nós vamos trabalhar com 30% de desconto, tá? Para todos os alunos que ingressem agora no processo seletivo, nos cursos, né? Disponíveis no processo seletivo, pelo período dos dois primeiros anos. E aí, vocês devem estar pensando, tá, e o que a gente vai fazer depois, né? Eu vou ter desconto só no começo? A universidade tem uma série de bolsas de estudo, né? Nós temos vários formatos, vários tipos de bolsa. São bolsas através do Unedu, né? É uma parceria com o governo do Estado de Santa Catarina, com a Secretaria de Educação. Então, nós temos vários tipos de bolsa que vão de 30% a 100%. Então, assim, nós temos um número muito bom, né? De alunos que se inscreveram e foram contemplados. Nós tivemos, no ano passado, 100% dos alunos que pediram bolsa ganharam o percentual de 100%. Então, assim, hoje está mais fácil, a universidade está preparada para isso, com valores acessíveis, sem mudar em nada a qualidade, o atendimento. Muito pelo contrário, a gente está sempre melhorando, melhorando as estruturas, melhorando os nossos laboratórios, melhorando, incentivando os nossos professores a estarem cada vez mais atualizados. Então, gente, vamos prestar bastante atenção nessa data. Durante todas as lives, Sabrina, no final eu dizia, gente, presta atenção. E a professora Sabrina, hoje, nessa última live, passou o recado. A partir do dia 3 de novembro, matrículas abertas para todos os cursos da universidade, com exceção do curso de medicina, que nós já conversamos também com a coordenadora que a Cristina subtilou aqui e ela nos explicou. O curso de medicina da Uniplac, ele mantém-se no vestibular da CAF, né? Então, aí é um 3 de novembro diferente. Você que quer medicina, a partir do dia, até o dia 3, vamos lá de novo, até o dia 3, as inscrições do vestibular da CAF estão abertas para o curso de medicina. E as provas serão no dia 22 de novembro, com resultado dia 4. Olha que mês bem doido para quem quer fazer medicina, né? Bem rapidinho. Então, você que ainda não se inscreveu no vestibular da CAF, que quer o curso de medicina, corre lá, viu? Porque está pertinho de terminar. Dia 3 de novembro, então, terminam as inscrições do vestibular da CAF. Dia 22, prova, aqui na universidade. A universidade preparada para receber esse vestibular, né, professora Sabrina? Com todas as normas de segurança. Eu queria muito que você falasse isso, porque os pais se preocupam, né? É, nós temos, nós viemos seguindo a risca, todos os decretos do governo do Estado, decretos federais, e nos mobilizamos para que realmente a coisa aconteça de forma segura. Todos nós temos famílias, quem não é filho é pai, quem é pai é filho e assim vai, né? A gente tem aí que cuidar dos nossos em todos os momentos. Então, os pais que vierem acompanhar os seus filhos aqui, eles vão perceber que nós temos as salas estruturadas com o número permitido por lei, nós teremos profissionais medindo temperatura, teremos álcool gel disponível para todos, tudo muito ventilado, né? Será obrigatório o uso de máscara, cada aluno vai trazer o seu próprio material, como caneta, coisas pessoais para não haver a troca, e podem ficar tranquilos, né? Então, o vestibular de medicina, ele já tradicionalmente faz parte do vestibular da CAF, não só na Uniplac, como em várias outras universidades da região, né? Então, dentro do processo seletivo, são os demais cursos, e dentro do vestibular da CAF, o curso de medicina. Uma pergunta que continua recorrente aqui na nossa live, se eu quiser fazer matrícula presencial, eu posso, né? Você deve, você deve vir aqui, porque a gente fica muito feliz em receber. A matrícula online, ela está super facilitada, super simplificada, hoje com o documento do CPF, você consegue fazer a sua matrícula, tanto online quanto presencial. Mas o fato de vir até aqui, conhecer um pouco mais a estrutura, aqueles que, em função da pandemia, não puderam vir, aqui em um outro momento, vêm, conhecem, e a gente explica direitinho, porque pra nós, vocês são únicos. Cada caso é um caso, cada história familiar, a gente tem o maior interesse e prazer em ouvir. De repente, alguém precisa de um auxílio numa questão, o outro precisa de auxílio numa questão totalmente diferente, e nós temos uma equipe especializada pra atender vocês. A ideia é que vocês venham, que vocês sintam-se em casa, porque, afinal de contas, é onde vocês vão passar os próximos anos, né? Fimzinho dessa última live, eles são todos teus pra tu deixar a tua mensagem. Então, gente, de novo agradecer, vocês fizeram parte, então, de um projeto inovador, de uma experiência que é a Feira das Profissões Online. Com essa pandemia, nós precisamos nos reinventar, nós precisamos nos adaptar, deixar de resistir a tecnologias, né? Algumas pessoas são vidradas em tecnologias, outras são um pouco mais resistentes. Algumas não têm muito contato, né? Não têm muita condição de estar trabalhando nesses ambientes virtuais e tecnológicos, mas, de qualquer maneira, eu sei que todos vocês vieram, participaram, tiraram suas dúvidas com os coordenadores, e pra nós isso é muito importante, porque isso faz com que nós cresçamos cada vez mais, faz com que nós nos preparemos cada vez mais pra ter qualidade e pra oferecer aquilo que vocês vêm buscar, né? A realização de um sonho, saírem daqui grandes profissionais, fazer a diferença no mercado de trabalho, ingressar no mercado de trabalho, porque sim, é possível. Você, adentrando na universidade, nós temos vários projetos e vários convênios, né? Com grandes instituições para estágio. Então, assim, nós temos aí, se eu fosse passar pra vocês, seria até uma outra live, mas nós temos aí vários cursos onde 100% dos alunos estão inseridos no mercado de trabalho, seja por estágio ou continuam através da primeira entrada, que foi o estágio. Então, assim, de novo, agradecer e desejar que vocês tenham muito sucesso, que vocês façam excelentes escolhas e tenho a certeza de que a gente sempre pode mudar, né? Hoje eu posso pensar numa coisa, daqui a pouco eu me arrependo, quero mudar de curso. É feio? Não é feio. É certo, a gente tá aqui pra isso, nós temos projetos pra orientar vocês também a escolher, de repente, um curso quem tá em dúvida. Então, é saber que o primeiro passo é entrar na universidade. Depois vocês vão ver que o caminho vai ficar mais fácil, o caminho é diferente, mas é muito revigorante, é muito bacana, é muito bonito a gente traçar o caminho aqui dentro. Como disse a professora Sabrina, o primeiro passo é entrar na universidade. Para isso, não percam as datas, meus amores. Então, ó, a partir do dia 3 de novembro, processo seletivo, seletivo 2021, aberto. Quem chegar primeiro vai ficando com as vagas, né? Vai ficando com as vagas, são vagas limitadas, pessoal. Então, tem que correr. E pra você que quer medicina, fica de olho na inscrição da CAF, que daí ela é até o dia 3 de novembro. Recados dados? Recados dados. Daqui a pouquinho a gente volta com o sorteio da bolsa. Vamos lá, vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda aí, que vai ter 100%. Já estou ficando nervosa com isso. Então, beleza. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Sorteio da bolsa 100% aqui pra você na Unipark. Chegou, então, a hora, galerinha, mais esperada dessa feira das profissões. O sorteio da bolsa 100% aqui pra Unipark. A Sabrina, que vai estar nos orientando como fazer o sorteio e o procedimento de quem for o vencedor. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou explicar rapidinho como a gente vai fazer essa dinâmica. Nós temos aqui uma lista, então, com todos os inscritos, tá? Numerados de 1 a 695. E nós temos um programa de computador normal que a gente colocou 1 e 695. E ele vai sortear, então, o número do sortudo ou da sortuda. Como que vai funcionar após o sorteio, pra que vocês já fiquem sabendo? Nós iremos entrar em contato com a pessoa vencedora, né, da bolsa pra agendar o dia e o horário, então, pra que ela venha até a instituição pra fazer a matrícula. É importante lembrar, como a gente já colocou nas regras lá, né, pra participar do sorteio, que essa bolsa, ela é intransferível. Ou seja, aquela pessoa que tá com o nomezinho aqui é ela quem vai ter que ser o nosso aluno, tá? Ela é, então, para os cursos que estão constando do processo seletivo 2021 primeiro semestre e o ingresso também vale para o primeiro semestre, tá? Mas isso é tranquilo, a gente depois vai explicar, vai tirar todas as dúvidas aí do vencedor ou da vencedora. Dedinhos cruzados. Vamos lá? Vai lá, Sá. Então. Amanda, aproxima aqui. Vamos lá. E ali? O número sorteado, então, foi o número 570. Vamos ali, vamos lá. Ai, 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 vamos ver, então. Vou subir aqui, olha ali, Amanda, mostra pra eles. Olha só. Não, e olha só. Coincidência do nome, viu, Amanda? É Amanda. Opa, Amanda. Amanda Gonçalves. Amanda, você fez a inscrição conosco no dia 19 de outubro, às 8 horas e 33 minutos. Então, assim, parabéns, Amanda. A gente vai entrar em contato com você, tá? E a gente fica muito feliz em poder estar te ajudando a dar o teu primeiro passo aí pro resto dos teus dias, né? E eu, como parte da equipe de comunicação da Uniplac, Amanda, vou querer fazer uma entrevista contigo pra ver como é que foi o coração da Amanda, que curso a Amanda vai querer, tá entrando aqui na Uniplac. Vamos divulgar, Amanda, né? Com certeza, Amanda. Seja bem-vinda e parabéns de novo. Obrigada por ter participado da feira. Obrigada a todos vocês. E agora é um tchau de verdade, né? Agora é um tchau. Dá o teu tchau de verdade pra eles. Gente, tchau, tchau. Tudo de bom. Muito obrigado. Boa sorte. Sucesso. E dia 3 de novembro eu espero todos vocês aqui pra garantirem as vagas de vocês. Gente, até breve. E estamos aqui pelos corredores da Uniplac sempre à disposição de vocês. Foi muito bom ter passado essa semana com vocês. Até.